Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aí para o canal de last day desta conta aqui do zero, beleza galera? Você tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e acompanhe a série aí do zero desde o início, vai tá na descrição do vídeo aí a playlist completa. Eu aconselho você tá assistindo desde o primeiro vídeo, tudo bem galera? Então é o seguinte, a gente vai tá liberando lá os vídeos anteriores, a gente pegou a brutalizadora, né? E já limpamos o bunker, abrimos a delegacia, torre de vigia, beleza? Tudo mais, acompanhe lá os vídeos e agora a gente vai precisar tá liberando aí a fazenda, beleza galera? É esses itens que precisa pra gente poder tá, precisa do martelo também, tava esquecendo já o martelo, hein? Esses itens aqui que a gente precisa, o martelo não precisa tá completo, tá galera? É extremamente importante também que ele esteja. E apareceu um negócio aqui, ó. Eita, oxe, sabe o que? Invasor. Você matou o nosso veado. Passe a carne pra cá ou tu vai se arrepender. É o que rapaz? Ninguém vai me ameaçar aqui não, mano. Você tá louco, hein? Vai vir na minha base e fala pra... Ah, rapaz! Você orienta? Ah, olha só, galera. Tô falando mesmo, viu? Vai ver na minha casa, minha mãe fala pra entregar um negócio pra ele. Não economizo nos pregos, por causa da brutalizadora. Deixa eu guardar esses itens aqui. E agora a gente vai lá na... Mas vê se pode mesmo, viu? Esse cara vem na minha casa aqui, me meter mala. Não tô falando. É o seguinte, eu vou pegar os itens e eu vou cortar com vocês lá na fazenda, beleza, galera? Pelo menos eles deixaram itens aqui bem interessantes aí. Valeu, cara, vocês são demais. Vou guardar os itens aqui e vou lá na fazenda lá pra gente poder tá liberando ela, beleza? E galera, sejam todos bem-vindos aí à fazenda. É, velha fazenda aí, galera. Pela primeira vez. Olha o tanto de item que pede aí pra gente poder tá liberando a passagem. Eu tenho certeza que muitos nem lembram disso, hein, galera? Ou muitos aí também, né, ainda não liberou. Tá chegando aí no canal através deste vídeo aí. Tá acompanhando a série. Então vamos fazer aí... Olha, muito legal, tá, galera? Esses itens aqui, mano, foi só farmando. Eu consegui tão fácil. Quando eu fui ver... Ó, liberamos a ponte. Tem itens aqui, tá, galera? É, eu fui farmando, farmando, o básico mesmo que eu sempre faço. Aí eu, quando eu me lembrei, eu falei... Caramba, tem a ponte da fazenda. Nossa, mano. Olha os itens iniciais. Que maravilha, tá, galera? É, tem a ponte, né, pra poder tá montando. Eu tinha esquecido disso. Aí eu fui ver, eu já tinha os itens tudo, mano. Falei, caramba, velho. Tô preocupado aqui. Eu sabia que era muitos itens, mas não lembrava quais eram. Quando eu ver, eu já tinha tudo já. Falei, achei, tinha até mais. Então, galera, por isso que eu falo, ó. Deixa aí a brutalizadora. Pra primeira vez aí, você limpar os mapas aí. Tirando que você vai tá ganhando... É, como é a primeira vez, vamos abrir todos os cantos aqui. Beleza, galera? Eu vou fazer primeiro a limpeza aqui do lado esquerdo. Vou mostrar aí também como é que faz pra... Tá matando o arrebentador. Tranquilo. Como é a primeira vez aí, tá, galera? Nossa, mano. Já vieram todo mundo atrás da gente. Aí não pode, hein? Aí é demais, mano. Não era pra ter... Ai, caramba. Não era pra ter vindo todo mundo, ó. Estragou o meu barato. Opa, não pode dar um soco na gente, não, viu? Sai daqui, ô bicho feio. Mano, deixa eu tentar correr pra cá sem ele acertar a gente. Beleza, não deu nem tempo. Rapaz, eram todos correndo ali quando a gente atirou. Eu venho fazendo barulho mesmo. Cadê? Não vai sair nenhum desses feno aqui, não? Que sempre sai um aqui pra... Aí, ó. O que que eu tô falando? Ele sempre sai pra tá atrapalhando a nossa vida, hein? Beleza, sucesso. Já encontramos a caixa da fazenda, sucesso. Vamos fazer a eliminação aqui. Mano, essa brutalizadora é perfeita, mano. Perfeita. Vocês viram aí, vocês acompanharam o vídeo aí? Vocês sabem do que eu tô falando, é perfeita. Mara que venha só ele. Beleza, também já se foi. Ah, moleque, que era uma boa, mano. Outro gigante selvagem. Caramba, mano. Ferrou. Ferrou. Tivemos uma visita inesperada aqui, tá, galera? A gente vai precisar... Caramba, eu vou precisar sair do mapa aqui, hein, galera? Deixa eu tentar... Beleza. Caramba, mano. Usou todos os meus kits médicos aqui, hein, velho? Eu não contava com isso, não, hein? O cara vim de AK, mano. Nossa, mano. Usou todos os meus kits médicos, velho. Dropou AK pelo... Nossa, velho. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Conseguimos passar dessa. Pensei que ia ter que sair do mapa e entrar de novo, hein? Quando isso acontecer, tá, galera? É que eu usei meus kits médicos ali. Mas quando isso acontecer, você sai do mapa? Sai correndo ali, sai do mapa. Beleza? Eles vieram me... Mano, eles me cercaram ali. Ah, eu devia ter trazido a machadinha de ferro, mano. Pra poder tá fazendo... O bug ali. Caramba, eu acabei gastando esta roupa aqui. Não era pra ter gastado esta roupa, assim. Nossa, mano. É um duro. Mas eu vou matar ele... Pra ganhar XP. Eu sou besta. E a arma é infinita mesmo? Se fosse uma arma... Já era. Que gastasse a minha munição. Mas não. Não tá gastando, tá, galera? Vou brincar você agora. Já era. Eliminado. Agora falta este outro aqui. A gente vai matar o arrebentador também. Beleza, galera? Muito fácil. Sucesso! Ah, o arrebentador ali. Já falou. Oxe, o que ele tá andando ali, mano? É o arrebentador. Tô com fome. Deixa eu comer um barato aqui. Beleza. E é o seguinte, mano. Eu não vou... Eu ia fazer o bug lá do celeiro. Mas eu tô achando que nessa conta aqui... Eu não vou fazer essas paradas não, hein? Vamos já eliminar esses zumbis todos aqui. Sucesso! Já já a gente vai fazer a eliminação do arrebentador ali muito facilmente. Vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar já logo agora. Vem cá. Ó, faz ele vir até aqui, tá, galera? Não corre. Pelo amor de Deus. Não faça ele correr. Beleza? Já vamos atirando nele. É, dá pra gente ir fazendo isso, ó. É só arrastar ele pro freno aqui, ó. Tá, galera? É, dá pra gente ir fazendo isso, ó. Rápido demais, mano. Cê é louco. Nossa. Foi mais perfeito do que eu pensei. Cê é louco. Ó, já liberamos novos aí, mano. Foi mais perfeito do que eu imaginei, galera. Falar na verdade pra vocês, viu? Nossa. Sucesso. Já liberamos, mano. Já matei o arrebentador aqui. Praticamente ele é o mais chato daqui. E os invasores, né? Agora vamos limpar aqui. Ah, tem mais invasor aqui, galera. Você vai tomar no brioco, rapaz. Ah, aquele ali tá de espuleta. Ah, mas você vai apanhar. Falei. Ah, deixa o roupa aí pelo menos. Cadê a espuleta? Eu não dropou a espuleta, não. Mano, fazendo é muito fácil, velho. Com essa arma, mano. Eita. Só que eu falei, quase a gente morre, hein? Beleza. Já se foi. Tranquilo. E o negócio é o seguinte, mano. Eu acho que eu vou lá na base, lá pegar um machadinho de ferro. Ó, já tem um dog dog ali, sucesso. Rapaz, eles veem a gente, mano. Eu não tô tirando nenhum, vem tudo. Que arma perfeita, mano. A gente conseguiu. Eu acho que eu vou lá no bunker. Fazer com o protocolo ativado, mano. Pegar uns negócios lá pra trazer uns itens no disquete aí. Porque vai sobrar tempo, mano. Se eu soubesse, eu tinha feito até mais ondas lá na delegacia. Olha o... Olha como é que tá a brutalizadora aqui. A gente fez o bunker. Delegacia. Dava pra ter feito mais ondas lá na delegacia. A gente devia ter aproveitado mais. Ah! Pensou que ia me acertar, né? Malandro. Vamos pegar aqui o dog dog. Então é isso. Beleza, galera? Pega aí. Isso. Pera aí. Não, não vou ver esses itens aqui agora, não. Mano, limpamos a fazenda toda. Limpamos a fazenda toda. E é o seguinte. O que eu aconselho agora é você fazer, tá, galera? Já que limpamos a fazenda toda. A gente vai pegar essa caixa da fazenda. E... Essa conta aqui eu vou evitar ficar fazendo bugs. Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz pra entrar no celeiro. E... E tá ligado aquela casinha ali que... Aquela casinha que... Precisa, acho que... De delinquente 3. A gente vai entrar lá também, tá, galera? Então se assistiu o vídeo até aqui, já se inscreva. Deixa o seu like aí. Mano, porque vai ser muito louco, tá? Só com a caixa da fazenda. Você não vai precisar de motor. Pra você que é iniciante aí, beleza? Eu vou guardar... Eu vou ter que ir lá na base. Porque eu preciso de uma machadinha de ferro. Então vou ter que ir lá na base e tá buscando ela. Beleza? Você vai precisar de uma machadinha de ferro. Se você acompanha o canal, você já sabe como que faz, né, galera? É só que eu vou mostrar pra vocês ali também como que faz pra tá entrando... É... Naquela parte lá da casinha, beleza? Então vou posicionar aqui... O... A caixa. Beleza? Já posicionei aqui. E eu vou lá na base lá pegar a machadinha e já volto com vocês. Então beleza, galera. Chegamos aqui. Deixa eu posicionar aqui a caixa. Vamos ver... Mais ou menos... Aqui. Eu acho que vai tá bom. E é o seguinte. A gente vai precisar da machadinha de ferro. Beleza? E... Habilidade no automático aqui. Pra gente poder fazer esse procedimento. Beleza? Vamos... Opa! Já foi! Fechou! Conseguimos aí. Nossa! Tá aparecendo o barulho dos zumbis aqui e tudo mais. Mas eles não estão aqui. Beleza, galera? Então deixa eu pegar aqui... Os itens da moto. Tranquilo, tá, galera? Então na conta do zero aí conseguimos também. E sucesso! Não veio itens assim da moto. Pessoal, o motor é o que a gente tá precisando que é o motor. Pra você sair daqui agora é só fechar o jogo completamente e abrir ele de novo. Não precisa limpar dados, colar de pasta, nem nada, tá? Agora a gente vai fazer esse procedimento na casinha lá. Beleza, galera? Então vamos lá. E voltamos aqui, tá, galera? Já pegamos os itens que tem ali dentro. Já fechei o jogo completamente. Abri ele de novo. Beleza? Pra eu poder tá saindo de lá de dentro do celeiro. Tem muitas pessoas que ainda tem dúvida de como tá saindo de lá do celeiro. E é simples, é assim, tá, galera? E vamos fazer o seguinte procedimento, beleza? Vamos colocar a caixa. Essa parte daqui a gente consegue entrar. Então não tem por que a gente tá fazendo esse tipo de bug aqui. E o melhor lugar aqui que eu conseguir vai ser aqui, ó. Vamos... Agora a gente vai testar, tá, galera? Vou tentar colocar a caixa pra cá. E tentar entrar aqui, hein, galera? Ixi, rapaz. Nossa, o... Isso aqui balança, velho. Que da hora. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, hein, galera? Então vamos lá. Ai, caramba. Aí, galera, consegui, velho. Nossa, mano. Tô bastante tempo aqui, viu? Tô bastante tempo. É, eu tinha testado só com o motor, tá, galera? Tava quase pensando em até desistir aqui, hein? Galera, su... Cesso! E os zumbis, eles não tão aqui, tá, galera? Não tão aqui. Não, eles tão aqui, mas não tão. Será que você me entende? Beleza? Então, ó, pra você que não tem aqui, ó. A gente já conseguiu pegar as coisas que tem aqui dentro. Não veio itens tão bons assim, mas conseguimos. Então a posição é essa daqui. Deixa eu tirar um print aqui. Beleza? E é o seguinte, não dá pra gente sair, tá, ó. Ó lá, o delinquente level 2. Pra você poder sair daqui, e os zumbis nem vê a gente. Se tem zumbi aqui, não tá vendo a gente, tá, galera? Sucesso! Então, esta é a posição, não desista. Eu fiquei bastante tempo aqui, porque é a primeira vez também que eu tentei com a caixa da fazenda. Então a posição é esta. Sucesso, tá, galera? Vou fechar o jogo. Abrir o jogo de novo. Pra gente poder tá abrindo a caixa do celeiro, tá, galera? Mano, eu acho que esse vídeo aqui eu vou trazer até separado este trechinho aqui. Mostrando pra vocês, beleza? E depois lá na frente vocês acompanham na série, tá? Pra vocês já verem como é que faz este bug aí, tá, galera? Então eu vou fechar o jogo aqui totalmente. Pra gente poder tá abrindo a caixa do celeiro aí, beleza? Então vamos lá. Então, beleza, galera. Já fechei o jogo completamente aqui. Vou pegar os itens. Mano, muito bom aqui pra você poder tá farmando carvalho. Beleza? Sempre vem esses itens aqui. Nesses baús. Vou mostrar todos os baús aí que a gente conseguiu. E vamos abrir lá a caixa do celeiro. A caixa do celeiro tava aqui. Galera, então dois, digamos, bugs aí, né, galera? Muito bons aí pra gente poder tá utilizando. Esses aqui a gente não tinha pego. Deixei assim. Depois eu volto pra pegar os itens que ficaram aqui, beleza? Dá pra gente poder tá farmando os carvalhos aí também. Mas depois eu faço isso. Aqui vamos ver se vem mais alguma coisa de interessante aqui também. Beleza? Ó, e não dá pra gente entrar aqui, tá, galera? Requer delinquente level 2 pra quem não tem. Eu mesmo não tenho, né, galera? Então foi sensacional. Aí, ó. A posição pra gente poder tá colocando a caixa. Sucesso, tá, galera? Agora eu vou colocar essa caixa lá pra gente tá serrando ela. Agora vamos colocar a caixa aqui pra serrar. E fazer aquele velho macete lá. Vamos ver aqui se vai funcionar de novo. Ficar bem no cantinho aqui, beleza? Beleza? Opa. Vem cá, zumbizão. Vamos ver se vai abrir a caixa da fazenda. Quer dizer, o celeiro, né? Não veio mais zumbi, não. Acho que dessa vez não vai abrir, não. Tá, galera? Parece que dessa vez não abriu. Mas a gente já pegou os itens lá de dentro. Aí como é que você faz? Por isso que eu falo pra gente sair do jogo e tal. Pra gente poder salvar o progresso que tá aqui. Como não abriu. Eu não vou fazer esse procedimento. Porque agora só vai ter o cachorro lá dentro. Eu não vou pegar ele, tá, galera? É só limpar dados, tá, galera? Limpar. Olha, mano. Já conseguimos aqui dois caderninhos de XP. Hum, rapaz. Tinta branca. Mano, quando você vem a primeira vez aqui. É uma maravilha, mano. Ganhamos uma foice também. Muito show de bola. Itens aí pra gente poder tá utilizando. Mano, muito legal mesmo, tá, galera? Vamos já usar esses livros de XP aqui. Pra ver o quanto de XP que vai dar. Vamos usar. Já subimos de nível. Opa. É, vamos usar esses nervos de arço. Vamos usar nervos de arço. Aço. E agora... É, não pôr, não pôr, não pôr, infelizmente. Mas já evoluímos bastante aí, beleza, galera? Então, ó, mais uma modificação aqui da massa de serra. Caramba, essa modificação aqui parece ser boa, hein, galera? Então, comentem aí o que vocês acharam. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Marque as notificações aí para você. Não perder nenhum vídeo, tá, galera? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!